Olá, Milênio Aliaga! É óbvio que eu não ficaria de fora também dessa homenagem, né? Afinal, são dois anos de companhia Aliáguias. Aliás, o nome Aliáguias é muito difícil, pelo que eu percebi aí. Muitas pessoas não conseguem nem pronunciar exatamente. Mas achei muito bacana essa ideia de misturar o seu sobrenome com o símbolo que você sempre diz, águia, né? Aliáguias. Pois é, essa companhia foi fundada dois meses antes de eu te conhecer. Eu participei da festa de primeiro ano, foi muito bacana. E agora estou aqui, né? Na terra da rainha, gravando esse vídeo pra você também. E gostaria de parabenizar realmente pelo trabalho que você fez por muitas e muitas pessoas. Eu pude acompanhar 22 meses dessa companhia. Não sou ator, mas eu pude trabalhar nos bastidores e vi o trabalho que você faz para muitos atores. Inclusive alguns que nem expressão tinham quando começaram. E hoje a gente já consegue perceber que eles já estão fazendo outros trabalhos, inclusive em televisão. Olha, parabéns mesmo. Eu vou ser muito breve, porque senão as pessoas não vão ter paciência para assistir o vídeo, né? Meus parabéns que veiam muitos e muitos outros aniversários da companhia Aliáguias. E sucesso a todos que estão envolvidos direta e indiretamente nessa companhia artística. Que agora não é somente de atores, né? Agora ela abrange toda uma classe artística. Tá certo? Fica aqui o meu abraço e o meu abracadabra. Que seja mágico. Por muitos, muitos e muitos anos. Do seu amigo, mágico, fotógrafo, cinegrafista, diretor, produtor, sei lá o quê. Do seu amigo mesmo e parceiro, Emerson Ambroso. Nem tudo o tempo como um sonho Nem tudo o tempo esqueceu Não hei de esquecer teu nome Nem há de esquecer o meu Sabe esse cara aqui, ó? Esse cara te adora, te quer muito bem. E antes de mais nada, esse cara te respeita muito. Você, uma pessoa encantadora e merece tudo de bom. Eu estou sabendo que agora no dia 28 Você, ou seja, a sua companhia faz dois anos De atividade. E eu estou muito feliz por isso. Tudo de bom pra você, minha querida. Tá? Mil beijos. E sucesso sempre! É o teu amigo Eli Garcia Que está falando aqui Da nossa amada Santo André, São Paulo. Um beijo! Oi, Milene! Tudo bem? Hoje eu vim aqui pra te dar os parabéns Pelos dois anos de sucesso Da sua companhia Liagas Meus parabéns A todos que participam dessa companhia Maravilhosa da minha amiga Eu, desde pequenininha Eu sempre via a Mi trabalhando muito Pra conquistar o que ela sempre sonhou em fazer E essa pessoa maravilhosa Que atua muito bem Pra mim, você é uma ótima atriz E sempre vai ser a minha amigona Estou morrendo de saudade de você Volta logo pro Brasil Vem visitar aqui a nossa cidade Tá? Um beijão E os meus parabéns! Oi, Milene! Aqui é aquele que você chama carinhosamente de papito E muito me vai desce, claro Pra dizer pra você, Milene Que é um prazer estar falando contigo E um prazer maior ainda De dizer o quanto eu te amo O quanto eu gosto de você E o quanto eu te respeito O quanto você me faz bem Em saber que você faz parte da minha vida hoje Sabe, Milene? Eu tenho um orgulho muito grande do país em que vivemos Porque aqui existem artistas regionais Artistas nacionais E artistas com rótulo de exportação Que é o seu caso Certamente você irá presentear os londrinos Com o seu trabalho Com a sua companhia Que há dois anos Vem 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 Destacando-se no cenário Nacional No cenário artístico E dizer pra você, Milene Que o mundo Não tem fronteiras pra você Pro seu talento Pro seu trabalho Você há de conquistar o mundo E eu ainda quero ver Parabéns mais uma vez E que Deus te abençoe muito Um grande beijo do papito Tchau Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalita Tô passando aqui pra parabenizar a companhia Liagas Pelos seus dois anos de existência E agradecer a Milene Liaga Por ter me feito um convite De fazer parte do Torno do Chaves Brasil A procurada Aí de 2013 Beijo grande, saudades Beijo daí, Chiquinha Pode ir? Oi Milene Sucesso, parabéns Aí dois anos de companhia Liaga Olha, bacana, viu? Dignidade já Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Medeiros Do blog de Vando Barra Raquel Medeiros E estou aqui para parabenizar Os dois anos de existência Da companhia artística Aliagas Parabéns, gente O maior sucesso do mundo Quero mandar um beijão Pra Milene Que é uma fofa E que vocês continuem sempre assim Com garra E vai ter muito, 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 muito sucesso É isso mesmo, gente Parabéns, viu? Que venha muitos Dois anos Quatro anos Seis anos Vários anos aí Tá bom? Beijo, beijo, gente Tchau, tchau Olá, águias Quero deixar aí o meu parabéns Por mais um ano de companhia Eu quero agradecer a todos Por esse carinho Todos vocês têm com a gente E um brinde aí Por mais um ano de companhia Parabéns a todos Que estão tendo essa visão de águia Um brinde a vocês E parabéns que venham muitos outros anos Valeu, beijo Olá Eu sou Thiago Menivides Tô passando por aqui Pra dar os parabéns Pra companhia Aliaga Foi uma companhia Que eu fiz parte por um ano Onde eu aprendi muito Foi uma escola pra mim E eu não podia deixar em branco Essa data especial Com o aniversário da companhia Aliaga Entendeu? E nessa companhia Eu fiz o nhoio Da turma do Chaves Da peça Espíritos Zombeteiros, né? E isso eu sei que foi muito gratificante Sinto muita falta daquela época Então por isso, ó Quero desejar meus parabéns Não só pra companhia Aliaga Mas também pra Milene, né? Que se não fosse ela Essa companhia não existiria Companhia Aliaga Meus parabéns, viu? Que essa companhia faça muitos e muitos anos Boa tarde Pra quem não me conhece Eu sou a Beth Gomes, tá? Estou aqui fazendo essa homenagem Passando para agradecer A companhia Aliagas De Milene Aliagas, tá? Por todo apoio Por ela ter acreditado no meu trabalho Por eu fazer parte Desse trabalho tão gostoso Tão bacana Que é a turma do Chaves Brasil E eu quero desejar tudo de bom Felicidades Parabéns pra você E um super beijo Mi Tchau Milena Parabéns pelo seu trabalho Pela dedicação Por tudo que vocês têm feito Pra gente durante esses dois anos Parabéns Muito trabalho pra vocês Muito sucesso, viu? É o que desejo pra vocês Muitos anos de trabalho Fique com Deus Tudo bem? Eu sou a Mônica Sou amiga da Milene Que é a diretora da companhia Aliagia E eu quero contar Como foi que eu conheci a companhia E como eu conheci a Mi Né? Eu fui pra uma gravação Uma filmagem De um De algo pra Rede Globo E chegando lá Eu vi aquela loira linda, sabe? Com aquele cabelão Ela estava com sobretudo vermelho Porque tava muito frio aquele dia E assim, nós, seres humanos Nós temos a mania, assim De julgar ou ficar com medo De chegar perto de alguém E eu olhei aquela guria Ela era muito bonita Aí eu fiquei quietinha no meu canto, né? Só que aí eu acabei me aproximando dela Mas eu juro Eu fiquei morrendo de medo Daquela loira tão linda Ser muito metida Pense no medo que eu fiquei E comecei a conversar com a guria E ela é uma pessoa maravilhosa Assim, eu acabei descobrindo Que de metida ela não tinha nada Que era uma simpatia Me tratou com muito amor E eu quero parabenizar Os dois anos da sua companhia E tô muito feliz por você estar aí fora Tô até emocionada agora De... Tá falando isso E quero dizer que você mora no meu coração Te desejo muito sucesso Um beijo Olá, gente Tudo bem? Eu venho aqui pra falar Da companhia Liáguias Que pra mim foi um presente Aos meus 42 anos Onde tem essa pessoa maravilhosa Chamada Miliene Que eu adoro Entendeu? E eu fiquei muito feliz Por ter feito parte De um momento dessa companhia Tão bacana Me fez muito bem E apareceram outros trabalhos pra mim Através disso E eu só tenho a agradecer demais A companhia A própria Miliene E espero em breve Em muito pouco tempo Retomar alguma coisa Com essa pessoa Incrível e fantástica Parabéns pela companhia Parabéns pela pessoa que você é Porque se você não fosse tão honesta Não fosse tão íntegra Com aquilo que você acredita E que são seus propósitos Sem dúvida Não teria aí Todo esse tempo De companhia Parabéns Parabéns E muito feliz Por ter feito parte E fazer parte de um De um trabalho tão bacana Quanto esse Grande beijo E até mais Te adoro Muito Beijo pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns companhia Eliagas E eu sou muito feliz Por fazer parte Beijo Parabéns por mais um aninho Olá Milene, tudo bem? Parabéns São dois anos da companhia Eliagas Adoro ver vocês Adoro ver vocês Fazendo a turma do Chaves no SBT É um grande prazer Dividir o palco lá Com vocês E olha só Queria mandar um grande beijo Pra todos os integrantes Vocês são muito especiais Continue nessa jornada Milene, conduza esses meninos São os primeiros dois anos De muitos anos Que virão Deus abençoe vocês Carlos de la Rê Na sua mente Olá, meu nome é Fernando Vieira E vim aqui Deixar um beijo enorme Um abraço muito apertado E parabenizar a CIA Por mais um ano de vida Mais um entre tantos outros Que hão de vir Dizer que é um prazer Imenso Fazer parte dessa história E estar junto com cada um Hoje comemorando Essa data tão especial Quero parabenizar Milene Pela coragem Pela determinação De ter fundado E apesar de todos os contratempos Que enfrentou Levar a companhia Com tanto sucesso Levando alegria A tantas pessoas Realizando sonhos De tantas outras Obrigada Milene Parabéns Um beijo imenso E vamos comemorar Que hoje é festa Ei É festa Ei Beijo grande E aí pessoal Sou Marcelo de São Paulo E estou fazendo esse vídeo Para parabenizar A companhia Liagas Pelos seus dois anos De existência E desejar que venham Muitos e muitos outros anos Um beijo Para Milene Tamo junto Oi gente Eu sou a Bia Gonzaga E estou aqui Para parabenizar Os dois anos De existência Da companhia Aliaga Dizer que vocês São muito incríveis E que merecem Todo o sucesso do mundo Que Deus continue Abençoando vocês A cada dia mais Um beijão Fala pessoal da companhia Liagas Eu sou o Rico Lavito Apresentador da TVGZ Estou passando aqui Para desejar Um feliz aniversário Segundo ano Dessa companhia Que eu já sei Que reúne talento Carisma Muita coisa boa Competência Honestidade Enfim Tudo que vocês acharem De bom Que tem que incluir Aí no vídeo Pode colocar Que eu assino embaixo Eu assino As palavras Que vocês colocarem Tá bom Então só passei Para desejar Muita luz E que venha Muito mais peças Muito mais alegria Entretenimento Para nós Que é isso Que vocês fazem Muito bem Com competência Tá bom Um beijão Luz sempre E vamos lá Vamos prestigiar A companhia Aliaga Sempre Beijão Mi Parabéns Pelos dois anos De sua companhia Aliaga Beijos Mi Saudade de você Parabéns Pelos dois anos Da sua companhia Aliaga Beijos Oi Milene Tudo bem com você Aí onde você está Aqui quem está falando Adivinha quem É o Madruga Madruga de Cotia Eu quero te parabenizar Pelo aniversário Que vai fazer Da companhia Niagre Acho que é Eu não sei falar direito Niagre 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 Então Eu sou Você sabe Eu vou falar De você Eu sou suspeito Porque você Foi uma pessoa Assim que me colocou No teatro Depois de 30 anos Que eu fiz Curso de teatro Não lembrava mais De nada E você A gente ensaiou A gente ensaiou Lembra lá Aquela primeira vez Que ensaiamos Lá na Paulista Depois a gente foi Viajar Para o interior A gente fez Dois meses Você fez Você fez Com a turma Dois meses Dois meses Junca Chaves Eu tive o prazer Também de ir lá Umas vezes E depois Várias coisas E assim Trocava de personagens As pessoas Trocavam E você Estava sempre Assim Com a disciplina Enorme E eu E nisso aí Eu consegui Ver em você Muito Bom mesmo Parabéns A disciplina Que tinha Da turma Que você Colocava em todos Então eu Quero te parabenizar Fazendo esse vídeo E aonde você Esteja aí Que Deus te ajude E te dê muita saúde Que o resto Você vai fazer Que nem eu Com mais de 60 anos Eu vivo correndo atrás E vou correr atrás Mais hein Se Deus quiser Um dia a gente Se encontra Beijos Parabéns Pelo seu trabalho Oi Mi Eu também não poderia Deixar de dar Uma passadinha Até aqui Para parabenizar Por mais um ano De companhia Ali Águias Que não seja Apenas mais um Ou dois Mas que venham Muitos e muitos outros E que seja De grande sucesso Porque você merece Muito Saudades Um grande beijo Salve galera Ali Águias Eu também tenho Visão de Águia E é com muita honra Que eu venho aqui Parabenizar A companhia Ali Águias Por seus dois anos De aniversário Meus parabéns Um alô especial Para Milene Exuberante Milene Aliaga E a todos Os integrantes Que participam Dessa companhia Direta ou indiretamente Nos meus parabéns Desejo muito sucesso E é isso aí Tamo junto Gostaria de estar Parabenizando A equipe Ali Águia E mandar um grande beijo Milene Parabéns Pelos dois anos De companhia Ali Águia Verdade Parabéns Eu queria te Parabenizar Pelos dois anos De companhia Ali Águia E é isso Muito sucesso Oi Milene Gostaria de desejar Boa sorte Em Londres E mais uma vez Parabenizar Pelos dois anos De companhia Ali Águia Um beijo Da Miss Bumbu Andréia Dovale Mais um ano Do ano De companhia Ali Águias Parabéns a todos Parabéns aos atores Que estão agora E eu quero dizer Que eu tenho muito orgulho De ter feito parte Dessa companhia Tenho orgulho De ter sido Seu Madruga Durante um ano De ter feito novelas E de ter essa Parceria maravilhosa Com vocês Obrigado Milene Ali Águia Porque você foi Uma grande diretora E uma grande amiga Que vocês continuem voando Visão de Águia sempre Nunca desistam dos sonhos Porque quem nunca desiste Sempre chega onde quer Essa é minha mensagem pra vocês E feliz aniversário Um beijo Eeeh Dois Dois anos Parabéns companhia Ali Águias Muito sucesso Muitas felicidades E que venham muitas E muitas produções Oi Mi Saudade de você Amiga Nossa Sinto muito Sua falta Da sua alegria Da sua amizade Da sua companhia Você é uma pessoa Muito especial pra mim E você tá fazendo Uma falta muito grande Até agora Que eu tô me arrumando Pra ir pra Expo Agro Lembrei de quando A gente foi no camarim Do Edson e Hudson Pra tirar foto E a gente caiu Lá naquele gramado Você lembra Que tava um gramado alto E tinha um ferro No chão E a gente não viu Que tinha aquele ferro E nós duas Já pensamos E uma caiu em cima da outra Foi hilário A gente chorava De rir A gente ria muito Uma em cima da outra Caída no chão Tudo cheia de grama Daí a gente olhou E viu que não tinha ninguém vindo Se limpamos Correndo Fomos lá pro camarim Pra tirar foto Foi muito legal Eu vivi momentos Muito bons Ao seu lado E é por isso que eu falo Que eu sinto muito Sua falta Você é muito especial Pra mim E quero também Parabenizar a companhia Artística Aliaga Parabéns Você é um sucesso Amiga Você merece Porque você é uma guerreira Uma batalhadeira Então eu te adoro muito E te desejo muito sucesso E parabéns Por esses dois anos E que se Deus quiser Vai se tornar Muitos e muitos anos Melhores do que você já é Um beijo Te amo Amiga Olá galera Eu sou Bruno Cardoso Estou gravando esse vídeo Para parabenizar a companhia de teatro Aliagas Por mais um ano O meu desejo é que as mãos do Senhor Possam estar sempre estendidas Sobre essa companhia Que nós possamos alcançar Todos os nossos objetivos E que tudo seja Diante da direção de Deus Eu também quero parabenizar a Milene Que foi a Quem teve a iniciativa De criar esse projeto Quero te dar os parabéns Porque você foi muito corajosa E graças a Deus Está dando muito certo Um beijo No seu coração E volta logo para o Brasil Que a gente está morrendo de saudades Tchau Olá pessoal Estou aqui para parabenizar a companhia teatral Aliagas Milene, minha diretora querida Muito obrigada por tudo Que você arrasa em Londres Venha nos visitar Obrigada também a Alexandre Batel Pelas dicas Pelo apoio E quero agradecer também Ao Emerson Brózio Pelas fotinhas Obrigada pessoal Quero continuar fazendo parte Desta família maravilhosa E que vem muitos e muitos anos Minha irmã linda Eu queria estar te parabenizando Pelos seus dois anos da companhia Aliagia E eu queria estar falando que você é um grande exemplo na minha vida E eu tenho certeza que quando eu crescer Eu vou usar esses exemplos que você me deu E eu só queria estar te parabenizando E te mandando beijo E boa sorte aí em Londres Tchau Te amo Oi amiga, tudo bem? Estou passando aqui para te parabenizar Por esses dois anos de muito sucesso da sua companhia de teatro Parabenizar também todos os atores que fizeram parte E que fazem parte dessa companhia Porque mesmo longe Você continua dirigindo essa companhia muito bem Eu tive o prazer de acompanhar desde o comecinho O surgimento dessa família aí E foram muitas dores de cabeça Mas também foram muito sucesso E agora completando os dois anos Não temos como comemorar aqui Porque você foi longe Abandonou a gente Mas eu deixo aqui minha pequena homenagem para você Muito sucesso Continue voando alto E volta logo Porque eu estou com saudade Um grande beijo Fica com Deus Oi galera Aqui quem está falando É a Graziela Salgado Para quem não me conhece Eu faço a Chiquinha Na turma de Chaves Brasil E vim desejar um feliz aniversário Para a companhia ali Águias Que está completando dois anos de existência Nossa Por tantas coisas nós passamos Tantos momentos Tantas traições Tantas pessoas que não deram valor A você Que sempre dá oportunidade Para trabalhar Para expressar Para atuar E nós passamos tantos momentos Felizes também E ninguém deu valor É isso que me chateia muito Porque trabalhar em grupo Não é fácil Para quem acha Que trabalhar em grupo É fácil Está mentindo Porque trabalhar em grupo Tem que ter união Tem que ter Aquele ditado que diz Um por todos E todos por um Perdão do tostão da minha voz Mas estou gripada Por isso eu demorei Para gravar o vídeo Desejando um feliz aniversário Para a companhia ali Águias São dois anos De existência Ótimo E para quem não me conhece Eu sou a Graziella Salgado Eu faço a Chiquinha E uma coisa interessante Interessante não Foi um desafio Para mim Porque a Milene Logo que ela Falou assim Grazie Eu vou embora do Brasil Eu falei Tá Tem um espetáculo Para acontecer E aí? E aí Que Se você topar Você vai fazer A Dona Florinda A eu A Dona Florinda É, tá certo Que eu já fiz A Bruxa De 71 Legal Legal Mas Caramba, meu A Dona Florinda Que desafio, hein Nossa Eu fiquei Super feliz Assim Porque Desafios São assim Acreditar no seu trabalho E a Milene Ela acreditou No meu trabalho E Enfim Aconteceu Eu fiz A Dona Florinda Né Com Bob Né Então tipo Já que Estou acostumada A fazer a Chiquinha Com A daqui A daqui Mas Dei conta do recado Né Toquei violão Cantei Cantei ao vivo Uma coisa que Que eu gosto Quem me conhece Sabe que eu gosto Muito de cantar Né E Dei conta do recado E foi Maravilhoso Eu me emocionei Assim A cada cena É Foram Tantos ensaios Né E eu Preocupada Por Caramba Né Ter o Professor Girafales Eu não estava Preparada Então Foi assim De última hora Eu falei Meu Deus Que desafio é esse Vambora Então Aconteceu Tá Milene Eu queria agradecer você Tá Eu tô até um pouquinho Emocionada Mas eu sou assim mesmo E Quem me conhece Sabe Né Que Eu sou emotiva Porque Quando a gente Faz as coisas Com amor Né A gente sente No coração E na alma Então A arte Pra mim É tudo Na minha vida E interpretar A chiquinha Tive a oportunidade De interpretar A bruxa Né Foi no programa De tv No programa Do ratinho Mas A moleca Mesmo Sou eu A chiquinha Não tem jeito Né Então Eu idealizei Eu construí O meu personagem E você gostou Né Que Faz quatro anos Quatro anos Que eu faço A chiquinha Então isso Pra mim É É voltar a ser criança Uma infância Que eu não vivi Então Deus É maravilhoso E Nós não escolhemos Os nossos caminhos É Deus Quem escolhe Os nossos caminhos E eu tô Muito feliz Tá Pode contar Comigo E É isso Feliz aniversário Né Acompanhe ali águias Festas Uhul E Desejo a você Todo sucesso Né E pode contar Comigo Que Eu sou Ponta firme Traição Não é comigo Tá E E assim Acho que As pessoas Eu acho que elas Elas se arrependem Né Só que É tarde demais Entendeu Mas Um grande beijo Tá Fique com Deus Até mais Oi Aliaga Tudo bem Espero que você esteja ótima Hoje eu vim aqui Para te desejar Muito sucesso E que Deus te abençoe Bastante Parabéns pra você Pelos dois anos De De produção Da Aliaga Que Seja muito sucesso A partir de agora Que você consiga Vários projetos E é isso aí Um beijo pra você Espero que você esteja Aproveitando bastante Aí em Londres E que o sucesso Só aumenta cada vez Mais pra você Beijos Aqui a sua mãezinha Querida Você sabe Filha O quanto Eu admiro você O quanto Eu torço Por você Desde muito pequena Quatro anos Cinco anos Você pegava Você pegava Dois sapatos De salto alto Você pegava Brincos Colares E você colocava E desfilava Pela casa Revelando Um talento Um dom natural E você foi crescendo Filha Se tornou Uma mulher linda Mas você não perdeu A sua essência Você é uma menina Humilde Uma menina De fé Que crê em Deus Uma menina Uma jovem Que conquistou Seus objetivos E tem conquistado De uma forma Muito honesta Você não precisou Filha Fazer nada errado Pra conquistar O seu sonho Olha Sua companhia Liárias Tá completando Dois anos E eu desejo Minha filha Tudo de bom Pra você Que você seja feliz Que você continue Com este brilho Que é seu Esse brilho É seu Você tem um brilho Natural Filha Você é linda Talentosa É uma artista Completa Que você possa Realizar Cada dia Os seus sonhos Mais e mais E mais Eu te amo Filha Parabéns Sua mãezinha Visão de águia Pra as alturas Alcançar Visão de águia Visão de águia